A CIDADE NO BRASIL 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 mas que possamos já colher frutos de vida porque já é chegado o tempo ser conosco como o sobrinho e se faz como o sobrinho 하는 que o sobrinho e isso é o sobrinho Obrigado. Obrigado. Eu queria dividir a nossa conversa em duas partes. Não a parte prática, não a teórica, não a teórica. Eu hoje conversava com a Cláudia, que antes da gente começar, sempre que você fala em alguma coisa prática, que vai ter prática, a gente acaba não conseguindo fazer. Então, não vamos falar nada. E a gente nomeia a realidade, e quando nomeia a caridade, nós estamos movimentando as forças que criam a realidade. Então, não vamos deixar tudo o que é. Mas a divisão em duas partes é a seguinte. Vocês que nos acompanham sabem que no dia 17 de março, que passou, a casa completou 18 anos de existência. Em 1997, no dia 17 de março, desculpa. Eu já falei certo, não? 17 e 18. 17 de março, pessoas que se reuniam na gaga, na Casa da Mãe, e criaram a crião do que hoje nós temos aqui. 18 anos é um número significativo, em todos os sentidos. A gente assume uma responsabilidade maior, a gente precisa, em uma etapa cumprida, rever processos, rever objetivos. E, não por coincidência, a nossa rosa, querida, que é que está, tem trazido aos grupos de internet da Casa, aos nossos grupos de convivência, a CPP, a CCP Pio, e outros grupos, uma visão muito importante, muito interessante, sob a ótica dos nossos mapas natais, seja o mapa na época de 1997, seja o mapa astral, astrológico, de quando nós viemos para cá, em 2002, mostrando com muita clareza, as estruturas vibratórias, as energias que estão em jogo, que nós movimentamos ao longo desse tempo, e que se apresentam hoje, nos influenciando, abrindo caminhos, dando alertas, e ainda também, não por coincidência, um pouco de tempo antes, a rosa tinha, em contato comigo, o pessoal, me passando algumas informações em relação à posição de movimento, como é que a gente chama trânsito, um trânsito específico em relação à unidade, que eu souber a astrologia, que imediatamente vai saber aí, há contas voando, o trânsito de Saturno, em relação a todo um processo, que nós nos vinculamos aqui, em conjunto, nós somos. Essas informações que a rosa, sem conscientemente saber, passava, tanto a mim, quanto a casa, se somaram a algumas informações, algumas intuições, que eu mesmo já havia tendo, ao longo dessa chegada, dessa vizinhança dos nossos 18 anos. isso tudo somado com as informações muito claras que a rosa passou, tanto referentes à casa, quanto à minha pessoa, mostra com clareza que esses 18 anos são um marco muito importante, no sentido de que a casa chegou a um grau de maturidade, em que ele nos leva a uma zona de conforto, e eu não gostaria de usar essa palavra, vou colocá-la entre parênteses, para que a gente dê significado dela com bastante calma, a uma zona de atenção. Por quê? O crescimento material de casas, ou de quaisquer empreendimentos que se façam no mundo, a estruturação, ela tem sempre, como tudo nesse mundo de igualidade, dois povos muito claros, e, enfim, que devem ser sempre muito atentados, nós devemos estar sempre atentos para eles, para perceber nessa polaridade, harmonia e não dissociação. O crescimento de um trabalho espiritual, e, por consequente, a sua institucionalização em todos os dois desses, é um alerta profundo, porque, quando nós nos reunimos, lá atrás, há 18 anos, nosso objetivo férreo, e, ao mesmo tempo, extremamente dinâmico, levando o paradoxo proposital, era de nós termos um trabalho que privilegiasse, não, não é a palavra, mas que fosse absolutamente centrado na percepção, tanto é assim que nós temos um nome para casa, que mudou, inclusive, há pouco tempo atrás, com a orientação do próprio Palio Pino, nós buscássemos, com absoluta prioridade, os trabalhos internos, internos que eu quero dizer, dentro de cada um de nós, como absoluta prerrogativa, e como absoluta premissa, para tudo que fosse feito, aqui, já há 18 anos, tudo que nós temos feito, ou seja, toda a estrutura de trabalho exterior da casa, os auxílios que nós fazemos aqui, em todo o âmbito espiritual, os trabalhos aqui, nesse mundo, os trabalhos dos outros dias, de cura, de esclarecimento, de desobsessão, enfim, toda a sorte, muitos estudos, todos esses trabalhos, deveriam e devem obedecer a um processo de unidade, de unificação, que nos leva a esta premissa de primeiro buscarmos acender a luz dentro de nós. Por quê? Porque essas zonas de conforto, muitas vezes, são enganosas. Quando nós crescemos muito, e aquele sucesso institucional começa a chegar, é o momento em que as nossas zonas de atenção devem disparar, porque é ali que, muitas vezes, embarcando num aparente sucesso, nós entramos uma ilusão que pode levar à repetição de processos que todos nós que estamos aqui reunidos já vivemos em outros tempos. Nós que estamos em casa, sabemos que já estivemos dentro de um caminho espiritual institucionalizado, seja onde for, em outros tempos. E, muitas vezes, esse sucesso vai nos fazer crer que vai estar tudo bem e as coisas poderiam estar bem melhores, apesar de não estar animal. num nível elas estão muito bem e, ao mesmo tempo, nos dão a chance absoluta de, lembrando daquele férreo compromisso do trabalho interior com premissa e prerrogativa básica, nós não nos deixar nos enganar com o sucesso exterior. Por que razão? O sucesso exterior, as pessoas que chegam aqui para serem ajudadas, elas contam com a presença dos amigos espirituais, contam com o nosso trabalho, como canais, usando o termo espírita médicos, que veitulam energias, estabelecimento, forças. E essas pessoas se libertam. Isso pode causar uma ilusão fundamental, porque no momento em que alguém faz isso e acredita, ainda que lá no fundo do seu inconsciente, que ele tenha alguma participação dentro desse processo e que isso está servindo para que ele esteja cumprindo alguma coisa e melhorando ou crescendo interiormente, a ilusão está estabelecida. Porque, vejam bem uma coisa, a gente repete isso aqui, estou me monitorando porque a segunda parte começa já. Aonde você for, independente da qualidade dos homens que ali estejam, se alguém vai com o coração aberto, com o coração entregue ao alto, a Deus, ou a qualquer denominação que ele dê a Deus, ou a sã, seja numa igreja, numa igreja evangélica, uma sinagoga, num canto de espírito, num canto de umbanda, esta pessoa, se estiver assim postada, ela irá receber. E ao receber, ela pode expressar uma dura física, uma desobsessão plena, que ela se libertando, ela melhorando. A grande pergunta é, se ela está recebendo ali, não é porque as pessoas que fazem parte daquela igreja, os pastores, os médiums, têm uma participação absoluta dentro desse processo. E muitas vezes, ao se acreditarem nesses instrumentos, a ilusão se estabelece. Vamos dar um exemplo com clareza. Uma igreja evangélica dessa é uma igreja universal. Hoje a igreja universal tem o poder que tem, e hoje vocês podem ter certeza que naqueles programas noturnos, que às vezes a gente usa pião do ver, as pessoas no testemunho que receberam isso, receberam aquilo, não há mais falsos documentos. E hoje não coca com mais ninguém, para dizer, olha, vá lá contar que você recebeu isso. Não, as pessoas viram. Aquele movimento espiritual abre campo para cada um no seu relacionamento com Deus, se tiver fé, mesmo que esteja num local que a gente possa criticar, essas pessoas irão receber. O problema é, se esse pastor Ifstam X.O.Z., não somos nós que vamos julgar, está cumprindo a missão com a consciência de que ele não faz nada, esse processo é que é importante para aquele que está ali na posição de instrumento. Isso se replica num tempo espírita, se replica em qualquer lugar. Então nós temos que ter cuidado ao participar de uma instituição, de entender que nós jamais seremos, jamais seremos. Merecedores não é minha palavra, mas seremos um mote ou um motor de salvação, ou de cura, ou de estabelecimento de pessoa nenhuma. Nós somos canais. E o canal é isso aqui, olha. Eu ouvi uma explicação uma vez que eu gostei e vou repetir porque esse copo está meio cheio, meio vazio, tem aquela teoria da visão que é importante também, mas se ele estiver completamente cheio, ele tem um limite de tamanho onde pode acomodar uma determinada quantidade de líquido ou de ar. E não mais do que isso. Se eu quero dar água para uma pessoa e encho ele até agora, eu vou limitar o que eu estou dando à água que eu posso colocar aqui. Essa é a visão do ego e às vezes eu posso dar muitos copos d'água e acreditar então que eu sou o máximo porque estou ali a cada copo d'água todo eu estou procurando alguém e acho que a água sou eu. O canal é como um copo que a gente tirasse o fundo e ele deixa de ser um copo e passa a ser um comido para deixar passar infinitas quantidades de água que não pertencem a ele não estão aqui por mérito dele apenas passam por ele. Lógico que esse é um assunto mais profundo mas só para que a gente termine mesmo quando eu vi todas essas esses alertas das quais a Rosa foi no canal somar com as intuições era importante que eu tivesse que responder até porque uma responsabilidade existe de as pessoas terem se agregado à volta de um trabalho que nós começamos lá na garagem e hoje aqui temos nós mais de 200 trabalhadores já na casa não é pouco uma casa desse tamanho o que muitas vezes vem nos 200 trabalhadores para mim é mais um sinal de alerta do que um sinal de orgulho ou ficar feliz não ao contrário eu acho que nós temos agora que passar e a minha proposta eu farei o seguinte daqui para frente eu tomarei algumas atitudes isso é um pré-anuncio para que nós possamos se for preciso fazer alguns tipos de ajustes no processo para que a casa possa dar saltos para onde ela deve dar para os seus trabalhadores porque a gente corre o risco de um dia terminar a nossa passagem aqui por esse mundo quando a gente está pro outro lado a gente achou que fez tudo certinho e chega lá e se encontra na mesma situação que veio ou às vezes até mais complicada movida essa estruturada toda essa situação pelo orgulho e pela validade de termos nos achado trabalhadores com méritos de alguma coisa porque a instituição materialmente falando estava muito bem obrigada ela precisa estar muito bem obrigada em todos os níveis o primeiro deles é aquele que se vincula diretamente ao nosso coração ao nosso ponto interno todo membro da família de Pai Pio tem que ter atenção para esse trabalho interno que deve ser volto a dizer a premissa e o objetivo básico porque ele feito nos outros trabalhos fluem naturalmente deixam de pertencer a nós é sempre que a palestra não é uma palestra isso aqui não é um trabalho jamais eu me policio muito para que nós não tenhamos uma percepção de que aqui se faça um conhecimento porque eu sei eu conheço não esse é um trabalho que nós fazemos em conjunto de aprendizado aqui é um trabalho espiritual acontecendo enquanto nós estamos sentados aqui as entidades espirituais estão trabalhando em cada um de nós estão trabalhando muito distantes nesta visão consciencial nós temos que ter em todos os trabalhos que a casa se dispõe a fazer e em todos nós que procuramos trabalhar aqui portanto é só um pré-anúncio porque nessas informações que vão chegar nas intuções vão ter consequências essa é uma responsabilidade que eu tenho que assumir por ter sido a pessoa que levantou a bandeira lá em há 18 anos atrás para juntar pessoas a volta para uma caminhada espiritual conjunta e lembrando o nosso mote nós somos uma escola de viver Deus até um ano atrás era a escola de viver em Deus e houve uma mudança sutil na expressão de vez e viver em Deus nós estamos trazendo o conceito da divindade mais para perto de nós ainda mais em Deus a gente ainda tem uma distância nós temos que viver Deus e viver Deus significa esta unificação completa com a natureza divina que está dentro de nós todas as escolas espirituais são bonitas a dizer isso aliás um dos objetivos daqui que vai ser onde nós vamos trabalhar é como nós podemos fazer ficar mais claro que esta casa busca mostrar o que une tudo e não o que separe e busca mostrar e ficar claro que nós não privilegiamos nenhuma escola isso é criancista escritório porque todas dizem no fundo a mesma coisa então não há privilégio a escola nenhuma ninguém aqui pode achar que ele por conhecer mais essa ou aquela cultura espiritual que aquela seja melhor do que outra isto é criancista a palavra criancista é melhor do que infância infância é bonito infância é uma coisa Jesus disse venham a mim as criancinhas porque elas se entregam com a absoluta doçura com a absoluta ingenuidade criancista é uma coisa um pouco diferente que é aquela coisa de falta de maturidade essa palavra define um pouco melhor então é isso acabamos ótimo desculpa vamos seguir em frente hoje nós temos alguma coisa para falar importante para nós todos alguns de vocês estavam com a gente aqui como é que foi que nós falamos sobre aqueles 49 dias que se contavam depois do peça e vão retundar na chamada festa de Pentecostes que esse ano vai ser no dia 24 de maio por coincidência véspera do aniversário de Pagopi que é 25 de maio e que esses dias espiritualmente falando em termos de energia em termos de vibração disponibilizam não é que nós não possamos fazer isso todos os dias do ano devemos fazer mas há ocasiões mais propícias como as estações do ano se revezam há coisas melhores de se fazer no verão do que no inverno e vice-versa então esses dias que regeram eventos históricos inclusive a chamada Páscoa Cristã onde Jesus muito sabiamente ele que conhecia profundamente como mestre espiritual que era que energias estavam juntos então escolheu a lua cheia do signo de Arnes olhando pela astrologia cabalística que é um pouco diferente por ser solar e lunar ao mesmo tempo então ela é um pouco diferente da nossa clássica mas as duas chegam às mesmas conclusões aos mesmos propósitos tudo é um Jesus sabia muito bem quando permitiu que o seu processo de aparente morte de crucifixão simbolizando coisas profundíssimas a morte do ego e a sua ressurreição vencendo a morte para deixar claro que nós todos podíamos fazer a mesma coisa se deixamos com que o ego se entregue ressurge esse eu poderoso essa consciência crística é aí que está você poder chamá-lo de Cristo de ungido e ele depois equivaleu isto tudo ao Espírito Santo chegando e o Espírito Santo trazendo a consciência crística para cada um de nós o chamado Consolador que virá quando ele ou volta e o Consolador venha isto está no Evangelho de João quando ele diz isso ele está falando em Aramaico ele está nominando a palavra Consolador como o nome Menachem em Hebraico Menachem Menachem em Aramaico que é o nome do Messias mas não o nome apenas para apontar uma pessoa individual o nome cósmico do Messias o Consolador eu vou para que o Consolador venha eu deixo que vocês percebam no Espírito Santo e esta centelha crística que cada um tem dentro de vocês isto faz com que o Consolador venha e ele esparece todas as verdades vai trazer tudo aquilo que está oculto revela o processo de consciência messiânica começou muito intensamente no mundo a partir do século XIX com o despertar ou o redespertar de várias potências de conhecimento espiritual nós vamos ver toda a escola vedântica ser renovada e trazida para o ocidente pelas mãos de Yudekananda de Yogananda de Ramana Maharis de outros tantos mestres nós vamos ver o próprio islamismo antes de aparecerem as escolas as escolas não que se pode chamar de escola mas todo aquele radicalismo islâmico nós vamos ver ele ressurgir com uma força espiritual com os barralhos na Pérsia vamos ver o espiritismo surgir na Europa ocidental cristalizada pelo materialismo desde o limonismo materialismo matava a espiritualidade e o espiritismo vem com uma força renovadora para retraser reviver conceitos históricos vamos ver despertar espiritual em tudo e esse caminho do consolador continua se fazendo até agora para que nós torçamos todos nós despertarmos portanto quando voltando a Jesus ele escolhe o momento do Pérsia ele sabe que aquele momento espiritual que regeu fatos históricos o Pérsia para os judeus é a noite em que a última praga a praga dos primogênitos isso tudo é código lembrem-se não há nada que for uma escritura espiritual que não seja código ou seja que não tenha significados abaixo daquela letra que conta uma história daquela roupagem externa a história contada numa escritura seja no evangelho seja na torata no antigo testamento essa história tem sempre níveis de significado mais profundos mais e mais profundos quando Jesus escolhe aquele momento ele escolhe aquela data que marcou na história do seu povo a libertação do Egito depois da última praga enquanto Pessar onde se come aqueles pães ázimos que foi o precursor da nossa lóxia onde se faz uma ceia até hoje os judeus assim fazem o ceda de Pessar Jesus fez com os discípulos e foi para o seu para a sua grande epopeia final se entregou e ressuscitou para mostrar que o último adversário aparentemente que ninguém venceria pode ser vencido por todos a morte muito bem nesse processo Jesus fez acontecer ali e depois do Pessar conta-se os 49 dias que é chamada a contagem do homem que são dias de purificação que foram orientados pela divindade a Moisés para que todo o povo o homem é uma contagem que é uma medida que se usava para trazer por exemplo o trigo eles deveriam trazer uma oferta diária por 49 dias mas isso é a história isso é aquela roupagem externa o código desse processo é a purificação do nosso espírito é a limpeza das camadas do ego porque no nosso mundo ilusório o que nós temos feito ao longo da nossa vida como filhos de Deus criadores que somos criadores alguém viu ali já viu aquele filme Fantasia do Walt Disney todos lembram de uma passagem do primeiro filme chamado O Aprendiz de Feiticeiro em que o Mickey ele é o ajudante do feiticeiro com o não e aí o feiticeiro sai deixa o chapéu deixa o Mickey vai e coloca e começa a primeira coisa que ele faz é que o seu mestre tinha pedido que ele fosse apanhar a arma no bode para encher o poço aí tem que o Mickey e pensa vou usar a magia para fazer isso e vou fazer com que as vassouras ganhem vida e as vassouras vão lá e ele perde o controle daquilo inunda tudo as vassouras se desmultificam a nossa vida nossa caminhada espiritual é mais ou menos isso nós construímos um caos absurdo porque como criadores seres divinos que somos tomamos as forças da vida de uma forma intrudente ou inconsciente ou inconsequente ou o que seja e vamos criando com a lei do karma as consequências que nós hoje enfrentamos ora todo esse processo de nós trazermos os frutos de todas as nossas ações ele vai nos perseguir e vai criar a volta de nós como se fosse camadas e camadas de ilusão compostas pelas nossas personalidades que vivemos em vidas passadas que continuam vivas dentro de nós compostas pelos hábitos que nós criamos pelas nossas crenças isso tudo cria um cenário e um universo um universo à nossa volta e quando chegamos nesse período que estamos vivendo agora há uma facilitação como se anualmente se repetisse um olha o ambiente agora é melhor é favorável como se fosse assim o dia está ensolarado dá para ir à praia se o dia está chuvoso você pode ir à praia nada te impede mas ir à praia num dia ensolarado é melhor em todos os sentidos que ir num dia chuvoso num dia chuvoso você faz outras coisas é como se estivéssemos em tempos propícios todo ano para que pudéssemos fazer esta limpeza espiritual se chama de contagem do homem era exatamente isso e Jesus sabedor desse processo quando ele deixa o mundo no terceiro dia os seus discípulos que eram todos judeus faziam como era preconizado pela Torá a contagem do homem e o que vai acontecer no quinquagésimo dia são quarenta e nove dias são sete semanas sete vezes sete quarenta e nove esses quarenta e nove dias de purificação redundam redundam num dia que houve um fato histórico não o fato histórico causou esse dia o fato histórico aconteceu porque esse dia era propício para isto o primeiro fato histórico foi quando o povo hebreu estava no deserto no final desses quarenta e nove dias no quinquagésimo dia Moisés de um pêssar o que não foi exatamente logo seguido já estava há dois anos ali mas eles comemoravam a libertação contando o homem ao fenômeno da descida nós chamamos dos dez mandamentos mas é da Torá que desce no alto do monte de cenário é comemorado no dia das semanas ou chavuotes que são esses quarenta e nove dias mais um aonde no quinquagésimo dia se comemorava a descida do eterno ao monte de cenário para entregar ao povo hebreu a lei a Torá ora o que acontece com os discípulos de Jesus nesse quinquagésimo dia que estavam lá todos fazendo a sua purificação a sua limpeza o seu trabalho interno contando esse homem eles estavam reunidos num ambiente fechado em Jerusalém na noite do quadragésimo ano para o quinquagésimo dia comemorando Shavuot e há o que? Pentecostes é exatamente isso Pente de cinquenta dias a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos sobre os doze apóstolos e mais Maria que recebem aquelas línguas de fogo a casa treme onde eles estavam e é tão evidente esse fenômeno em que pessoas ficaram à volta da casa começaram a ver aquilo acontecer uma casa tremendo balançando um fenômeno de efeito físico e essas pessoas se reuniram à volta da casa e depois viram os discípulos saírem ali de dentro completamente diferentes falando outras línguas cheios do Espírito Santo como diz o Evangelho Ora esse fenômeno acontece depois desses cinquenta dias e o que está acontecendo agora é que anualmente quando se repete esse processo nós estamos em meio a ele e que eu dei essa volta toda para que nós aproveitássemos hoje esse encontro em que nós estamos aqui para fazer-nos valer essas energias que estão disponíveis para nos beneficiarmos e beneficiarmos a outras pessoas que não são todas esse é o objetivo do nosso encontro de hoje e essa volta eu dei para chegar ao ponto eu darei uma outra voltinha aqui e espero que nós terminemos absolutamente não vou falar a palavra vocês já sabem qual é bom lembrem que começa na Páscoa o primeiro dia do Pesach logo após o Pesach nós ainda estamos no mês de Nissan que é o mês de Ares para a Astrologia Cabalística nós há oito dias entramos no outro mês a Astrologia Cabalística entrou no dia 20 21 esse ano está coincidindo quase tudo para a Astrologia Cabalística nós estamos há oito dias no mês de Touro que é o mês em hebraico chamado de Yad por que que isso tem algum significado para nós? porque esse mês dentro do conhecimento vamos fazer um pouquinho um parênteses a Cabalá apesar de ter uma raiz dentro do judaísmo ela é uma expressão mística que foi ao longo do tempo sempre muito caracterizada pela sua independência das classes sacerdotais e foi por isso mesmo muito combatida dentro do próprio judaísmo ao longo de todos os anos em que ela ficou expressa ela é algo que já havia essa tradição antes mesmo de Jesus vir ao mundo ela teve períodos de expressão ao longo desses dois mil anos hoje eu tento não permitirem esse detalhe mais isso mas é um conhecimento espiritual rico por força dele servir para nós ocidentais como um ponto de aglutinação de conhecimentos que são muito claros em outras culturas quem estuda Cabalá profundamente vai reconhecer Zen Budismo vai reconhecer Taubismo vai reconhecer a cultura védica toda dentro dos conceitos até porque tudo é a mesma coisa não é que eles tenham copiado ou sido copiados isso é uma bobagem isso é criantismo o fato é que espiritualmente esse processo é o mesmo então quando a gente aborda ele aqui é com esse espírito muito bem a Cabalá portanto tem essa 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 visão e o mês de Iá esse mês de todo é um mês muito significativo historicamente ele tem um evento que pode parecer um evento complicado que é o evento do Bezerro de Ouro que acontece logo depois depois vai acontecer em Tamuz mas a preparação toda para o Bezerro de Ouro se dá nesse mês mas ao contrário também por um lado muito bom Iá é considerado o mês em que todos os dias são sagrados é o único mês em que todos os dias são dias especiais foi nesse mês que o Maná começou a cair do céu e passou a alimentar o povo hebreu no deserto por 40 anos esse mês é chamado também hebraico de Ziv que significa brilhante é o mês em que a primavera está plena ele começa geralmente em abril e toma o mês de maio é um mês propício para algo que nós estamos buscando hoje aqui e esse é o nosso objetivo de estarmos falando disso é um mês propício para alguma coisa que nós todos buscamos cura e que cura? não é cura somente de doenças físicas isso aqui não sei se a gente que o BPS é a mordura que o BPS não é cura só de doenças físicas ou de processos patológicos quaisquer que sejam eles é cura no sentido amplo no sentido amplo cura da nossa vida cura de qualquer coisa que a gente pode imaginar desequilibrada cura de nós mesmos acurado unificado trazido para a essência queijo curado aquele queijo que sai ao soro só fica a essência do queijo nós estamos para sermos curados nós temos que buscar a essência e esse mês propicia energias favoráveis a isso é interessante que o mês a palavra hebraica Iach forma um acróstico para esta frase que está transliterada aqui está no novo testamento Ani HaShem Rofeika eu sou o Deus que te cura Iach tem uma relação com esta frase isto foi dito pelo Eterno Moisés e o mês então portanto que traz esta facilidade de que as energias de cura possam se manifestar em nós não pode ser jogado fora ao meu entendimento nós podemos devemos aproveitar hoje que é na contagem do Homer hoje nós estamos entrando já entramos no 23º dia da contagem 24º acabou agora 6 anos começou 24º estamos entramos já ontem agora vou voltar para cá vocês estão vendo isso aqui rapidamente onde está o meu o meu laser lembrem-se que são 49 dias 49 dias se dava se conta 7 vezes 7 7 semanas 7 dias em que este diagrama para quem não conhece vocês já ouviram quem está aqui já deve ter ouvido falar ele representa ele chama-se a árvore da vida ele representa qualquer coisa dentro das forças que constituem o universo cada bola dessas colorida é como se fosse uma emanação da existência divina a partir do que nós chamamos de três véus de existência negativa ou de não existência ou de não nominação nem de denominação de Deus ou seja da existência negativa onde Deus é o inominável o inefável o inifinível é o incompreensível é o inconcebível não há pensamento humano capaz de conceber emana-se tudo o que compõe os universos em todos os seus planos desde o plano mais sutil até o plano que nós conhecemos e convivemos hoje no plano material e todas as criaturas que habitam esses universos anjos lacãos pessoas átomos tudo na existência essa aqui já é a existência a árvore aqui é o negativo onde é o inconcebível enquanto começa a existir esse triângulo aqui é fora também do conhecimento humano são os grandes mestres espirituais que se dominam atingem Jesus falava do pai o pai está fixado aqui a mãe está aqui Jesus a consciência do pai é a consciência de Rortmar na sabedoria é a consciência mais alta que o ser humano pode chegar Jesus apontou direto para o pai como a consciência que deveria ser buscada por todos nós a unificação com o divino mas eu posso fazer isso através da mãe também os dois se equilibram mas as sete semanas contam a partir 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 dessas sete espirotes que estão aqui embaixo que são aquelas que nós participamos ativamente se nós formos comparar com os chakras o chakra da nossa coroa está posto aqui e daí nós vamos descendo aqui está o coração aqui está o chakra que está no centro do peito mas o que mais nos importa aqui é que como criaturas divinas nós vamos criando confusão dentro dessas forças divinas aqui na nossa árvore individual e esse tempo de limpeza é o tempo que nós vamos contando sete dias para cada uma das sete espirotes que vai descendo até mal com isso começa-se com o resset que é misericórdia passa-se para que durá que é a força ou julgamento representadas pelo corpo humano pelo braço direito pelo braço esquerdo ou a mão direita e a mão esquerda desce-se para Tifere nós estamos agora em Netzar eu dei essa volta também para dizer o seguinte Netzar significa duas coisas uma delas vitória a palavra está aqui é o atributo da vitória mas tem um outro significado que nos interessa muito agora é o atributo da imortalidade voltando àquele conceito na cura não é imortalidade só no sentido de mortalidade de realmente não existir a morte nós vivermos pela eternidade não é imortalidade vivida num instante é vivida num instante e portanto se nós atingimos essa imortalidade Netzar é a cura de todas as energias que lhe apresentam falências Netzar cura as energias de falência seja a falência física seja a falência mental seja a falência de energia nossa de ânimo seja qualquer coisa seja a falência material também Netzar é algo que nos permite encontrando a imortalidade perceber que as falências são vencíveis portanto ele também é a vitória a contagem do homem portanto quando passa a semana de Netzar cada um dos dias é contado Heset de Netzar Jura de Netzar Tiferet de Netzar que hoje nós estamos e o que é Tiferet? Tiferet é o centro cardíaco é o Cristo interno dentro de nós hoje nós estamos entrando obrigado Ruth em Tiferet de Netzar que significa estamos iluminando com a energia da semana que limpa todas as estruturas de falência dentro de nós com a força do Cristo interno é um dia altamente propício esse dia 24 são 49 dias lembrem disso mais uma coisinha para vocês estou legal aí estou feliz esse dia vai levar a um outro dia nós vamos seguir um dia após o outro a gente chegará fatalmente ao 33º dia que vai ser dia 7 de maio de 6 para 7 de maio o que tem esse dia de importância? essa contagem de limpeza ela é como se fosse uma coisa mais ou menos assim eu limpo 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 tiro e depois eu faço uma virada em direção a chavo óptica o ou pentecóris falta aqui o ponto de virada é o 33º dia é aqui que a curva faz a sua inflexão todo mundo está passando por problemas dessas contagens aqui a pessoa pensa que é só a parésima que tem problema mas não aqui essa história vai trazendo puxa para fora tudo quanto é coisa que está meio escondida ali dando a oportunidade da gente de limpar a gente pode enfrentar a gente pode enfrentar limpar ou a gente pode fugir esconder e deixar a história ficar eu acho que vale enfrentar e limpar no 33º dia o ponto de virada tem um fato histórico que acontece vários fatos históricos acontecem ali que são que assinalam como aquele dia é importante não é porque vou voltar e repetir não é porque aconteceu aquele fato que o dia fica importante o dia é importante aí acontece o fato no 33º dia 33 completa-se o ciclo o fechamento de ciclo é conhecido nesta caminhada como Lagba Omer ou seja o Omer chega ao seu 33º dia e nesta inflexão esse dia fica altamente positivo ele é como se fosse uma luz é como se fosse uma precursão de Shavuot é como se houvesse aqui o Shavuot no plano espiritual antes dele se materializar no mundo nesse dia aconteceram muitas coisas muitas delas extremamente interessantes para nós havia na época logo depois que Jesus foi embora eu repito isso muito tempo aqui houve um crescimento absurdo da espiritualidade judaica na mão dos cabalistas depois da destruição do templo de Jerusalém que a classe sacerdotal hebraica foi dizimada a espiritualidade hebraica começou a crescer muito no primeiro momento em paralelo com os cristãos depois que o cristianismo virou instituição virou uma igreja os rabinos foram que conduziram a espiritualidade hebraica alguns deles tentando institucionalizar outros tentando manter a tradição espiritual ao vivo havia um rabino chamado Arquiva que é um sábio que é conhecido como um dos grandes iluminados nesses 100 primeiros anos na chamada era comum era cristão e esse rabino tinha 24 mil discípulos que eram seres que começaram a ver a espiritualidade crescer dentro deles começaram a ver as coisas maravilhadas com os conhecimentos espirituais que foram levando e começou a acontecer dentro dessa estrutura uma coisa muito séria que é exento para todos nós começou a crescer a vaidade o orgulho e o achismo o siachismo que eles chamam o siachar e esses rabinos esses discípulos começaram a sair eu sou o máximo eu sou aqui espiritualmente eu faço isso eu vou para um ser aonde eu vou para aquele nível medito para lá medito para cá mas entre eles em vez de haver harmonia e amor começou a ver de escuta falatório gente falando mal do outro gente entendendo o outro o que que acontece quando você tem um nível razoável espiritual se você começa a vincular as suas energias a esse tipo de estrutura dá um curto circuito você não se libertou da lei do carma ainda e o que que aconteceu houve uma praga e morreram quase todos esses discípulos dos quatro mundos e a rabia e só no dia no trigésimo terceiro dia e por uma manifestação de arquiva e de outros arquiva também vai morrer vai ser sacrificado pelos homens escolado vivo um dos seus discípulos chamado Timon Marinho Ray eu vou retratar ele nessa parede consegue com a consciência crística desperta dentro dele com essa consciência do consolador desperta dentro dele atrair uma força de luz que é a característica desse trigésimo da cirurgia e com ela cessar a praga ora esse dia então lá no da onda é um dia especial que nós estamos nos encaminhando pra ele ainda faltam dias de limpeza aí muda tá no trigésimo terceiro dia em diante a coisa alivia eu recomendo como recomendei atrás que nós pudéssemos fazer dar atenção a esse processo nos nossos dias nas nossas noites pra que nós pudéssemos aproveitar essa facilidade maior que tem e você pode fazer qualquer dia do ano mas nesse momento ela é benéfica não sei dizer beneplácita pra você você pode encontrar aqui uma estrutura vibratória mais interessante como a gente não dá muita atenção a cacetada que vem pra gente ficar neleucrã e a limpeza não ocorre como poderia ocorrer a gente ainda tem tempo pra isso aí pode vir a pergunta e virar mas como é fácil ok então vamos lá existem métodos hoje já que nós estamos falando disso esse preâmbulo grande tenta que nós tentássemos fazer a quem alguns de vocês que não estão acostumados com isso perceber a forma como os cabalistas enxergam essas energias e como trabalham com elas principalmente nesses dias propícios nós vamos terminar com duas meditações baseadas em lêta mas pra que isso faça algum sentido pra quem não está acostumado nenhum de vocês é obrigado a estar vai um preâmbulo e eu em vez de falar pra vocês eu escolhi ler um trecho que está muito bem simpetizado num livro que eu ganho de presente de um grande companheiro nosso profissional Ricardo Gás que me deu esse livro eu não sei nem se ele deu se ele gostou aquela velha história eu digo aqui porque eu vou confessar no fato de que certamente foi emprestado mas se souber quiser sabe que está aqui comigo um livro simples fininho ele é feito por uma estudiosa americana mais uma uma estudiosa do que uma cabalista chamada Perla Eps que foi aprendeu com um rabino um grande rabino também americano chamado Ali Kaplan e outros tantos mestres e fez uma coleção de percepção espiritual sobre a cabalada no seu aspecto místico e há um para que a gente possa fazer bem essa meditação a intenção é só essa explicar porque que uma letra hebraica caramba uma letra com a meditação por que que isso que conceito está por trás disso que realidade está por trás disso que energia pode estar por trás e você olhar para uma letra ou para um nome que não seja uma como é que a gente chamaria isso uma superstição ou uma borragem tem que olhar para um nome para trazer alguma coisa ora parênteses vocês sabem que quando vocês chamam alguém de cabalista muitas vezes você está chamando essa pessoa como alguém que sabe manipular muito bem em muitos dias a natureza os cabalistas inclusive na Idade Média a chamada cabalá prática que derivava dessa cabalá mística quando bem trabalhada ou não quando alguém pegava essas forças para fazer magia é a mesma coisa que alguém faz magia com l'antres indus por exemplo com l'antres indus com o mesmo princípio mas quem faz isso derivado da sua visão mística faz milagres acontecerem com essas estruturas que são os tijolos que fazem que todos esses universos acontecerem existirem nas suas mais diversas formas e frequências de manifestação a teoria das cordas e das supercordas ajudou a gente a criar figuras de comparação ao dizer que tudo no universo físico tem origem em cordas vibratórias imateriais e ao vibrarem em determinado compasso em determinada frequência dão origem às partículas que nós conhecemos foi uma das coisas que os cabalistas do século XX encontraram para comparar a energia das letras como se essas letras primordiais fossem as tais cordas só que num nível muito superior próxima da manifestação divina da qual emanam todos os mundos e da qual o ser que se crucifica ou que trabalha para se crucificar pode ter acesso para fazer coisas acontecendo vocês todo mundo ouviu falar em abra cadabra não é isso? a gente brinca aqui que um mago faz abra cadabra o que quer dizer abra cadabra olha Gilberto fala com sua gozelão aí querendo ouviram aí quando eu falo eu creio a minha palavra é a entregação e portanto cria mundos a partir do meu pensamento a partir do meu sentimento a partir do meu estado a minha palavra é a força que porta de entrada no mundo físico é a materializadora mundo físico chamamos mundo físico mas é o mundo do pensamento da pré-realização e da realização física a palavra tem força criadora em todos os lugares inclusive no mundo mais prático já mostramos aqui vários vídeos do som hoje mostrando as formas que são criadas para vencer muitas frequências de som em cima de membranas areia que o cara joga ele vai criando desenhos isso tudo sai da raiz esse livro aqui tem uma passagem que eu trouxe daqui ela foi muito feliz quando escreveu então eu queria compartilhar com vocês lendo muito curto não se assustem chama-se o caminho das letras diz ela para os místicos judeus a língua hebraica sempre correspondeu fisicamente às coisas que ela visita há uma ligação intestina entre o nome e a coisa escolas modernas de psicoterapia como Lacan por exemplo e outros entendem um teton prazerismo muito presente ainda que não com essa visão Lacan é comparado ao zen budismo e aqui também mas muito o simples escrever uma letra hebraica podia produzir na visão desses místicos um efeito unificador entre a mente e o corpo colocando a pessoa em contato com o mundo superior imitando Deus por assim dizer o cabalista recriava-se entre aspas trazendo à tona o seu mais profundo potencial espiritual através da manipulação de letras o sol a forma e o som do universo físico os instrumentos com os quais Deus criou o mundo só pra gente lembrar que na tradição hindu mantra o som original de Om é o som pra onde emana todas e é o espírito santo segundo o panamá em seu ganhão que cria todos os universos aqui a mesma coisa três letras primordiais Aleph Mem e Shin continuam todos os elementos potenciais seguiam-se doze letras simples servindo como um canal para a energia divina que sustém o universo A meditação realizada por um ser humano puro sobre qualquer letra e desse modo projetada através de sua esfera ou atributo divino correspondente a esta letra equivalia a meditar sobre toda a criação composto das mesmas substâncias básicas que as estrelas o homem poderia tornar-se um com a estrela mais distante vivrando com a mesma energia que os passa o homem poderia aprender a linguagem deles a prática mística judaica admite literalmente que a parte pode realmente ser tomada pelo povo ela faz uma comparação tomando-se a palavras aversas fazendo permutações e letras libertando-as em suas conotações dissolvendo a medida que conduzia seus arrebatados discípulos vocês falam de um mestre cabalista chamado Abraham na buláfia que foi o mestre nessa percepção da letra como canal primordial de energia do universo do mesmo modo que o mestre zen ao apresentar o seu paradoxo com o an conduzia o seu noviço para fora do movimento circular e constritor do pensamento usando o pensamento e o som em etapas ele se movia além do pensamento do som abre a boca para pronunciar o aleph e você estende sua mente do localizado para o inferno bom aí as letras portanto ganham forças só mais um pouquinho para o cabalista as letras representam uma combinação de nome e forma que abrange o nosso universo físico conhecido do mesmo modo que o físico que hoje procura através dos quartos esse livro é de 78 já não está um pouco a física está um pouquinho atradado já através dos quartos localizar a partícula mais simples a essência ou a paridade fundamental da matéria o trabalhista transformando o nome entre aspas e forma convenientemente embalados entre parênteses nas letras pictográficas do opaveto ebreu que inclui também o número e a dimensão as letras são números são dimensões também uma espécie de átomo divino o trabalhista penetra através da letra até a sua essência fazendo com ela todas as combinações e permutações permitidas pela natureza de maneira a assaltar além da natureza com isso ele manipula o primeiro nome de Deus força fundamental que forma toda a matéria com poderoso esforço ele une a sua energia humana com aquela que radia através da coroa de tudo aquilo que foi é e será bom lembre-se que nós falamos que ele manipulou as letras do primeiro nome de Deus nós vamos usar dois nomes agora para fazer esse trabalho nesse dia repito onde nós estamos com a energia da semana de Metzar que é a semana da imortalidade da limpeza da energia de falência que tem dentro de nós para atingir a imortalidade nesse conceito mais amplo e num dia específico em que o Cristo interno ou a centena divina ilumina Metzar se fere de Metzar ok um dia muito propício eu nessa volta toda para que vocês pudessem quando a gente botar as letras aqui não achar que a gente está fazendo algo que não tem vinculação com nada a primeira das das diapositivas que vai aparecer é exatamente o primeiro nome de Deus o tetragrama o nome é que Jesus Cristo se refere quando ele nos deu a oração do Pai Nosso Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome santificado significa ninguém precisa santificar Deus então o que que o nome é santificado a palavra santo desculpa a repetição insistente significa a sua raiz original funido unido integrado grego holos fala de holy leva o inglês holy santo e uno são a mesma coisa então o nome santificado é um nome que está existindo em aberto e deve ser santificado deve ser unificado por nós esse é um trabalho de cura das estruturas de falência que só existem porque isso aqui é muito bonito esta árvore quando está harmônica é maravilhosa nós é que cada um de nós fosse olhar a sua própria árvore ia ser uma confusão carada nós é que fazemos com essas energias divinas gato e sapato e criamos as nossas próprias falências ao longo das nossas vidas reestruturar isto significa unificar o nome santificar o nome por isso Jesus fala no Pai Nosso abre o Pai Nosso com esta frase uma força absoluta e ele fala uma coisa interessante a ordem é na terra e no céu ou seja nós é que temos que santificar nós é que temos que unir quando fizermos isto aquilo que ligares na terra estará ligado nos céus os carmas vão deixar de ter força nós vamos passar a romper as energias de falência como aprendizes de peiticeiro que nós mesmos criamos olha que uma coisa interessante que vocês vão ver aqui só para mostrar eu queria que subisse isso aqui só para ter uma curiosidade eu não vou me eu não vou me fixar nisso não só foi assim e a Valéria vem passar o slide aqui que a gente vai começar a meditar em cima do primeiro mundo isso aqui é uma outra forma de representar a árvore da vida desculpa Cláudio pelo malabadismo a Cláudio está enrolando um diagrama que é exatamente igual o seu significado a esse que está aparecendo só que aqui olha lá está vendo as três as três os três níveis de existência negativa que estavam lá em cima só que aqui as espirotes vão aparecer ao invés de bolas separadas em um diagrama vão aparecer como ciclos concêntricos que o maior de todos é a coroa descendo por Rokumar todos aqueles nomes que eu vou voltar para mostrar para vocês ali até Malchut a última bolinha lá de baixo que é o universo físico que está contínua nessa bolinha cinza dentro de todos os outros universos abrangentes eu só pedi para que esse canal fosse aparecendo para vocês verem o que está preponderando aqui as letras hebraicas que são 22 são essas pontas de energia de onde tudo emana e vejam que cada uma delas em cada coluna dessas o Aleph por exemplo que nós falamos ali pronuncie o Aleph diz aquele texto e você falará ao infinito o Aleph está aqui grandão lá naquele plano superior ele vem de um menino de tamanho pode acreditar que aqui é um Aleph pequenininho vocês aí de trás tem um fé tem um Aleph pequenininho aqui e tem um círculo com as 22 letras pequenininhas aqui cada uma delas vai crescendo de tamanho até as esferas superiores como é dizer as letras superiores se reproduzem e criam tudo o que existe cada um de nós é como se fosse na visão mística da Kabbalah uma dança dinâmica de letras e por isso a preconderança de um nome e a condição de se manipular o nome para o Kabbalista os textos sagrados não importam as palavras nós vamos ver agora na segunda meditação que importam as letras e as forças que elas em permutação geram despertam e conduzem aqui vocês vão ver uma outra coisa esses conjuntos aqui em salmão vejam aqui eles mostram os quatro planos segundo a visão kabbalística formadores do universo vocês vão ver em Hatsilut que é o plano lá onde o nome aparece existe uma letra aqui assim outra letra aqui no plano da criação aqui embaixo aparece uma outra letra e aqui embaixo a repetição daquela letra ali são quatro letras em quatro planos como se fossem letras estruturadoras desse plano como é que passa na frente aqui em salário ali estão essas letras e aqui está o tetragrama o primeiro nome de Deus aonde estão estruturadas forças representadas codificadas nessas grafias de letras quando alguém medita nisso se vincula a essas forças criadoras e representam o que? de novo não tem a beleza né sabe que agora o motor vai ao pretinho está fraqueza vejam lá aqui essa letra que parece uma vírgula está vinculada a esse mundo superior completamente fora aqui é inominável aqui não tem nome aqui não tem nem o que dizer daqui é uma coisa que se resume a um nome poderoso que cria tudo mas de onde nós não podemos ainda conceber nada coexistente dentro da nossa concepção humana esse mundo está vinculado a esta letra que é esta letra aqui e o que se diz vejam só estamos falando da coroa estamos falando do pai dentro deste mundo e representados por esta letra aqui a força criadora o útero o cósmico a mãe a mãe divina que cria tudo representada por esta letra e vejam a curiosidade como tudo tem um significado que nós temos esta letra aqui e temos ela reproduzida aqui em espelho compondo esta letra está esta daqui virada de cabeça para baixo sem esta coroa aparece esta outra letra no meio que está vinculada aqui vejam ela aqui e vejam ela aqui compondo o nome de um universo chamado de etiral da formação aqui estão os mundos astrais aqui estão os universos extrafísicos aqui estão os planos espirituais na hora da vida as atividades encarnadas mais próximas do homem os anjos que se chamam estão todos vinculados portanto lembrem que são sete onde a gente tem consciência aqui estão seis delas e o mundo físico onde está a matéria física representado pela mesma letra repetida vamos dizer o seguinte por mais que a gente ache que o mundo físico é baixo tem gente que acha isso que a matéria a matéria tem a mesma natureza a mãe esta mãe figura aqui que é a representação da alma urbana tem a mesma natureza da mãe superior é a mesma e o que nós temos que fazer é santificar o nome ou seja unificar essa história toda em uma só vibração em que tudo se cura tudo se transforma bom só para mostrar a vocês a aqui ó deixa isso aqui deixa isso aqui primeiro mas é que ele pode ficar grande só para olha lá como é que saiu letras 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 de onde vieram essas letras rapidamente na 15 letras neste conceito que eu falei para vocês aqui nós temos 216 letras em príades e 3 entre eles entre eles três a três elas se abriu com e de onde elas vêm? surgiram de onde? nesse livro aqui que todo mundo conhece chamado Bíblia um livro também conhecido por que todo mundo chamado Êxodo de um capítulo que todo mundo já viu nem que fosse no filme do Cícero Bidimar do Mil e agora nesse outro livro mais dez que descreve o capítulo 14 nos seus versículos 19, 20 e 21 eu vou ler em português o que eu vou ler em português está aqui mas não aqui já está bagunçado está absolutamente posto na sua forma energética mais evidente eu vou ler em português o que está aqui com todas as letras hebraicas que compõem tudo o que eu vou ler em português são 216 letras os versículos na Torá são matematicamente postados como se fosse uma matriz então são três linhas de 72 letras está escrito lá o seguinte então o anjo de Deus que era a vanguarda das tropas de Israel foi para a retaguarda a coluna de nuvens que estava na frente postou-se atrás colocando-se entre o acampamento dos egípcios e de Israel para uns a nuvem era tenebrosa para outros iluminava a noite é um significado que tem aqui mesmo que a gente não separa as letras mas para um é tenebroso para outro ilumina a noite de modo que durante a noite inteira uns não podiam ver os outros Moisés estendeu a mão sobre o mar e durante a noite inteira o Senhor fez soprar sobre o mar um vento oriental muito forte fazendo recuar o mar transformando-o em terra seca e as águas se dividindo esses três versículos natural e original possuem cada um deles 72 letras o que se faz aqui é uma combinação dessas 216 letras portanto dessas duas que o cabalista diz o seguinte ok a história real aconteceu certo existe um símbolo por trás dessa história um deles a gente viu aqui a gente vai discutir um ano sobre o que é para um lado parecer claro e para o outro parecer escuro mas o cabalista vai ele desfaz a palavra como o mestre desenho e vai na essência da letra e as letras se reagrupam não se tem mais na história aqui apesar dessas letras todas compõem essa história que eu li para vocês esse trecho mas as forças que elas despertam despertam cada uma delas especificamente liga a um anjo ou a um nome divino que deriva daquele primeiro nome que vai reaparecer aqui atrás aqueles quatro todos esses nomes que estão aqui derivam daquele e cada um deles tem uma específica função nós vamos ficar hoje com duas coisas então para trabalhar olha ele mostra isso aqui que é aqui esse nome aqui está posto agora em tom maior para vocês compõem-se de três letras o mesmo novamente o rei e o China e essa coisa aparecendo no triângulo esse nome canaliza exatamente a energia que nós estamos buscando aqui hoje que é a energia de cura não só de cura física como cura de todos os estábulos de falência cura das situações que nós estamos vivendo então a minha proposta agora já são os 15 minutos até o final nós vamos pagar as luzes vamos deixar primeiro eu queria o tetragrama depois eu vou pedir que a gente faça esse de que forma nós vamos fazer isso para aqueles que não tem o tetragrama de fato esse nome é tão sagrado que não só os cabalistas hebreus usavam isso os alquimistas cristãos um utilizou de uma forma absolutamente todo o alquimista cristão todo o mago também cristão trabalhava com o tetragrama como fonte de forças universais que correspondiam a polaridades cósmicas portanto nós vamos então vamos repetir eu vou só mostrar uma coisa para vocês vejam que mais olha como essa letra está repetida aqui também essa terceira letra do meio ela é a letra que representa o esforço do homem para subir ao céu aqui ela está flutuando solta como se fosse aqui o plano superior está ali aparentemente inatingível aqui ela está centrada no chão e se lança para cima como se fosse um gancho ela é uma letra que representa o signo de Toro na astrologia cabalística letra barra e representa todas essas seis energias que estão postas aqui enquanto esta daqui está representando o que nós somos hoje a nossa doença está aqui mas é uma doença aparente porque no fundo isso aqui é sagrado também o divino nós temos aqui recompor isso e a cura da falência pode se dar pela meditação uma das formas de usar esse nome sagrado para meditar como é que a gente usa? podemos fazer simplesmente contemplando o que eu vou propor a vocês hoje como é que nós façamos se pode fazer mantricamente uma das formas de fazer mantricamente é nós usarmos as vogais originais vinculadas a essas letras nesse caso por exemplo as letras são yut, rei, va, rei a meditação é yo, rei, va, rei eu não vou fazê-la agora aqui eu vou fazer só com a contemplação eu queria que a gente apagasse todas as luzes mesmo se a gente puder fazer essa música depois quando nós passarmos para outra nós vamos estar preparados por esta para entrar naquele campo de energia de cura eu gostaria que nós entrássemos então com essa música num estado meditativo de respiração se a gente puder no primeiro momento não fazer nenhum pedido especificamente das nossas falências próprias deixarmos só oi? a Rosa está dando aqui um exemplo para ajudar a lua a entrar em virgem hoje e virgem na astrologia cavalarca é relacionada a esta letra que é a letra do milagre que transforma que tira então eu recomendo que a gente olhe de seguinte forma depois que a gente vocês podem deixar o olhar assim aquele olhar meio de sabe aquele olhar de paisagem? fica em coragem interna de paisagem olhando aqui e pensando na energia que passa pela força branca ao contrário das energias que estão aqui e isso permite o interesse que se vincule às energias superiores do Cristo interno há um salmo chamado salmo 16 salmo não é o salmo 16 que tem um dos seus versículos a seguinte frase eu tenho o Senhor sempre adiante de mim é o salmo de Davi e a frase hebraica que a gente também trouxe para vocês aqui é esta frase eu trago o Senhor sempre adiante de mim à minha frente os mestres cabalistas dizem que se você não tiver tempo nem condição de fazer uma oração no fundo da alma concentrada pura e forte se você repetir esta frase como um mantra contemplando o nome sagrado e depois trazê-lo diante de si todo o tempo você entra num estado então nós vamos fazer o seguinte vamos ficar quietos agora vamos manter esse olhar ali e deixar a nossa respiração o nosso estado interno nos conduz quando eu der fizer o pedido da Valério para mudar para aquelas outras três letras do nome de cura aí eu recomendo se vocês quiserem seguir o nome se façam os pedidos junto com a meditação de cura ou para a cura de uma doença física sua ou de um terceiro um parente ou amigo ou de um estado de falência e vamos confiar na presença dos nossos amigos espirituais que estão hoje aqui e aproveitar as energias que nos facilitam a lembrar desses processos cada um agora por si respirando vocês podem fechar o mundo a abrir interiorizar a imagem fechar de novo a abrir vamos fazer assim podem ter a frase do Pai Nosso Pai Nosso que estará nos céus se identificando a palavra e lançar com essa consciência direcente a existência da notícia a partir do Pai Nosso Tchau, tchau. 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 Nós somos nada, nós somos tudo. Quando sabemos que não somos nada, nós somos você, nós livres de tudo aquilo que nos faz falir, tudo aquilo que nos faz não entender a tua palavra, a tua palavra libertadora. Nós criamos anjos, esses anjos vão ter o nome onde seja necessário. Eu tenho uma palavra razão, oi, é isso aí. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As tradições contam que o arcanjo Faeli se materializou para realizar a sucessão de milagres. Vamos lá. 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 Obrigado.